Olha seu moço, quanta dor, quanto desgosto Quanta coisa diferente esta vida nos prepara Essa tristeza, essa minha incerteza São as marcas de um adeus que ficaram em minha cara Rosto marcado pela dor de uma saudade Saudade imensa que parece não ter fim Estou sofrendo por causa de uma mulher Mulher ingrata que não tem pena de mim Ela chegou sem falar-me de amor E portou-se como quem de mim não queria nada E pouco a pouco foi cruzando o meu caminho E sem eu sentir seu jogo Ela entrou na minha estrada Mas quando ela descobriu que é de amor Meu coração já tinha ficado louco Ela sorriu, disse adeus e foi embora E simplesmente me deixou morrendo aos poucos Ela chegou sem falar-me de amor E portou-se como quem de mim não queria nada E pouco a pouco foi cruzando o meu caminho E pouco a pouco foi cruzando o meu caminho E sem eu sentir seu jogo Ela entrou na minha estrada Mas quando ela descobriu que é de amor Meu coração já tinha ficado louco Ela sorriu, disse adeus e foi embora E simplesmente me deixou morrendo aos poucos E aí